Perdendo a essência de tudo Veja bem Eu falei agora Sobre consagração Voltei, falei de novo Esqueci de falar Sobre uma consagração Que o qual eu fui convidado Para ser consagrado Arcano Alguns anos atrás Hoje, quatro ou cinco anos após Não me arrependi De não ter sido consagrado Naquela época Muitas pessoas Muitas pessoas Falaram Sobre o porquê Que eu não queria ser consagrado Primeiro A primeira coisa que eu falei Que eu não tinha condições Psicológicas Porque vivia em desarmonia Com a família Vivia doente Como quase todo mundo aqui Sabe que eu Tive doente Quase Para morrer Muitos não sabem Porque nunca foram na minha casa Me visitar Isto é um defeito Que nós temos Não fazer uma visita A um outro Que está doente Não sei o porquê Muita gente deve saber Eu não era o meu caso Eu não vou citar Mas eu vivia doente Passava dois, três dias Internado no hospital Voltava para casa No dia que eu fui Fui Chamado Convidado Para ir para esta Para esta reunião Eu Já estava com mais ou menos Um Um seis meses Que não botava uniforme Porque O que é que adiantava Eu botar uniforme Para quê? Só para me apresentar Alguém? Não Não tinha nada Para fazer Doente Não botava uniforme Aí Nessas alturas Fui Acusado Que eu vivia Em outras seitas Religiosas Porque Mesmo doente Eu todo dia Ia Trabalhar No lar Dos velhinhos Bizerra de Menezes Em Sobradinho Lar dos velhinhos É onde A briga Muito velho E eu naquela época Trabalhava lá Como voluntário Nessas alturas Fui Fui julgado Por aí Que eu tinha saído Da doutrina Estava em outras doutrina Só porque lá Tem o nome de Bizerra de Menezes Mas há-se nós Todos nós Tivessem noção Tivessem noção O que quer dizer Bizerra de Menezes Bizerra de Menezes É um fenômeno Mundial Não é mais brasileiro Não Ele foi brasileiro Hoje é um fenômeno Mundial No mundo No mundo todo Tem centro espírita Com nome de Bizerra de Menezes Estou dito Por alguém Que entende É o mundo inteiro Tem templo Com nome de Bizerra de Menezes Só por eu viver lá Trabalhando lá Ao dia que eu podia Eu fui tido Como vivia Em outra doutrina Mas como eu já disse Volto a dizer Quem quiser me julgar Que julgue Tem capacidade Para julgar Julgue Agora Eu lamento Profundamente Alguém julgar Alguém Deixe Devemos deixar Para que A minha consciência Me julgue Como a sua consciência Vai lhe julgar Não julgue ninguém Meus irmãos Em nome de Jesus Eu vos peço Não julgue Nós não estamos aqui Para julgar ninguém E nem temos capacidade Para julgar ninguém Devemos julgar sim Os nossos atos Não os atos dos outros Pois Nós só temos Conta a prestar Só Com os nossos atos Nós não temos Conta a prestar Com os atos de ninguém Quando nós sairmos daqui É pena Que muitos de nós Muitos de nós Eu não sei Posso ser eu Um deles Que vai chorar De arrependido Ter passado Tanto tempo aqui E perder a oportunidade Posso ser eu Um deles Não tem problema Mas Se eu perder Esta oportunidade Que eu estou tendo Nesta casa Neste sistema Eu não culpo ninguém Só a minha Consciência Que eu posso culpar E Eu acho que nós estamos Capazes de encerrar Porque nós já estamos Longe E Eu queria Aqui Eu queria Eu posso dizer Minhas irmãs Samaritanas Mudem Amem Umas as outras Eu falar em ame Eu lembrei De uma história E E esta eu vou contar Esta história eu vou contar Um Fulano Pegou uma bíblia Pegou uma bíblia E andava com ela Todo lugar que chegava Ele encontrava Alguém E dizia Você é capaz De me dizer O conteúdo Desse livro Enquanto eu permanecer Em pé Numa perna só E ficava em pé Cruzava a perna E o cara disse Está louco Nunca Nunca vou conseguir Fazer isto Até que um dia Ele encontrou Um cidadão Ele disse Você é capaz De me dizer O conteúdo Desse livro Enquanto eu permanecer Em pé Isto com o livro aberto A camada pegou Disse sou Pode se colocar Na posição Pode se colocar na posição A camada se colocou Na posição Ele fechou o livro E entregou E disse Ame O que? Ame Mas é só isto? Ele disse Ame O resto O resto é complemento Disto Do amor Quer dizer Então Tudo na vida É pelo amor Enquanto Nós Nós Não aprender a amar Nós vamos sofrer Nós vamos sofrer Por que? Se você não ama Você ama da sua maneira Quem lhe convém Mas comece amando a você E de você E de você vai passar Para os outros Ame Você mesmo O amor Que você tiver Por você É tão importante Que você vai acabar Amando Aos outros E Para Eu chamo minhas filhas Porque são mais crianças As Nityama Minhas filhas Nityama Filhas de Alácio Se unam umas com as outras Para que vocês Possam Dá exemplo Para os mais velhos O que vocês estão fazendo Amando Sendo unida Umas com as outras Respeitando Umas as outras E Eu acho que chega Salve Deus Salve Deus Nós Estávamos falando Sobre Uma série de coisas E eu esqueci de falar De uma peça principal No Vale do Amanizeiro Uma das peças principais Do Vale Seu Mário Mestre Tumuxi Seu Mário Um Um cidadão Comum Mas Responsável Pela A doutrina A doutrina do Amanecer O Evangelho O Evangelho Para ele E ele Dentro de Minutos Ele Dava uma mensagem Uma mensagem enorme Seu Mário Seu Mário Toda sexta-feira Toda sexta-feira Quando eu Enquanto o tempo Que eu comandei o retiro Seu Mário Estava sempre Três horas Ele chegava no templo Eu a vez Lia o Evangelho E ele fazia o comentário Coisa fantástica Seu Mário Tinha uma Sabedoria Fantástica Eu cansei De De ver Seu Mário Ali na frente Sentado Uma vez Com muitos padres Uma vez Eu lembro Que eu contei Vinte e um padres Alemão Inglês Francês Americano Todos sentados Seu Mário Em pé Seu Mário Conversando Com eles Seu Mário Falando Inglês Talvez Talvez ele falava Inglês Falava francês Seu Mário Seu Mário Era um cara Fantástico Eu adorava Seu Mário Eu Passou Passou Eu cansei Eu cansei de ouvir Seu Mário Conversando com a tia E às vezes Cuida dele Seu Mário Seu Mário Seu Mário Vez Enquanto Ele Ele saia Extrapolava Um pouquinho E a tia Dizia Mário Te cuida Mário Isto Coisa Que eu Ouvi Não foi só De ouvir Falar Eu Ouvi Da boca Dela Mário Te cuida Mário Pois eu te vejo Numa cadeira De roda Te cuida E foi indo Foi indo Ela foi embora Seu Mário Ficou E foi Para uma cadeira De roda Foi para uma cadeira De roda Eu Eu fui um cara Apesar dos pesares Eu gostava muito De seu Mário Muito E ele Vez em quanto Ele olhava para mim E me chamava de filho E eu Me considerava Ao filho dele Verdadeiro Filho De doutrina E Seu Mário Saiu daqui Uma coisa Seu Mário Todo domingo Ainda Com tia aqui Nós tínhamos um trabalho Fazia na casa grande A tia Vez Ou ele mesmo Me chamava E dizia Meu filho Vá no tempo Depois do desenvolvimento Avançado Meu filho Vá no tempo E veja aqueles Ajanãs Para nós Traga para ele Para cá Convide eles Só aqueles Ajanãs Quer dizer Eu já sabia Que eram Ajanãs De pulso Geralmente eu trazia Cinco Seis Sete Oito Chegava Eles se colocavam Numa posição Tia olhava E dizia Pode Mário Pode fazer Pode abrir O trabalho Seu Mário Abria uma Chamava Convidava As entidades Ali Ele dava logo Ali uma Primeira palestra E dizia Vamos evitar Incorporar O preto velho De vocês Vamos incorporar Outras entidades E explicava Isto é a preparação Para a vinda Dos grandes Iniciados Com isto Tia foi embora Isto ele fazia Na casa grande Todos os domingos Tia foi embora Ele ficou Tia Quando morreu Seu Mário Ficou na casa grande Três ou quatro dias Depois ele foi Preciso sair Não vou dizer o mérito Porque ele precisou Sair Ele saiu Da casa grande Aquela lojinha Onde hoje É do Vilela Era dele Seu Mário Seu Mário Foi Dormir ali Em papelão Forrando Forrado de papelão Ele dormia Ali Nessas alturas Ele E o outro Companheiro Dele Que o companheiro Andava sempre É aquele caso Do fulano Ia Para onde Lhe convinha Chegou um dia Eu Eu Tinha uma pensão Ali em cima Aquela pensão Que hoje Chamam pensão De pai João Era minha Tive ali Uma opção De empresas Um dia Um dia Um dia Depois que a tia Foi embora Me Botaram na cabeça E eu caí Na ignorância Abri um restaurante Onde Era o sétimo De tia Abri um restaurante Ali Onde hoje É o restaurante Da dona Mariana Aquele restaurante Foi meu E Estávamos trabalhando Muito bem E tal Quando foi um belo dia Seu Mário Chega Dez horas Da noite Ele E um outro Cidadão Que era amigo dele E Chegou Falou Para Para A moça Lá Disse Raibunda Minha filha Eu estou Com três dias Sem comer Eu e meu Companheiro Você não tem O mesmo Caldinho De feijão Aí Que dê Para nós Mas tinha Tudo lá Ela foi Para a cozinha Fazer comida Para o seu Mário Não foi Só ela Que chorou Eu também Chorei Porque o Homem daquele Vivei ali Há tantos anos Passando Fome Eu chorei Dali Eu disse Para ele O senhor E seu Companheiro Não vou citar O nome dele Aqui O senhor E seu Companheiro Pode vir Aqui Todo dia Almoçar E jantar Enquanto eu tiver Aqui Pode vir Aliás Eu falei De não citar O nome Do companheiro Mas por que Não citar Eu vou citar O nome dele Bálsamo Bálsamo Era um amigo Do seu Mário Que vivia Passando As dele Também Nisto Eles faziam O seguinte Não sei se eles Combinaram Mas tinha dia Que vinha um Almoçava O outro Vinha Jantar Nunca Vinha os dois Nem os dois Almoçava Nem os dois Jantava Mas vinha sempre um Diferente Até que depois Graças a Deus Que teve Uma filha de Deus Que comprou Aquela casa Que hoje Fica ao lado Daquela Da casa Do Pingo de Ouro Ali Da Geni Aquela casa Foi do seu Mário Uma criatura Comprou E botou ele Lá dentro Para morar Deu para ele Morar Ele mudou Para lá Seu Mário Chega Todo feliz Porque tinha uma moradia Já tinha dado Uma cama Para ele Deram um fogão Mas não tinha Um bujão E ele chegou Lá em casa Lá no restaurante E falou Moraes Meu filho Eu ganhei Olha onde eu estou Estou ali Ganhei uma Uma cama Para dormir Ganhei um fogão Mas não tem bujão Eu digo Tem Fui lá em casa Naquela época Eu tinha vindo Da 111 E eu lá Era fácil Arrumar bujão Eu Teve uma época Aqui Que eu tive Aqui no vale Doze bujões De gás Eu trazia Do plano Que eu ganhava Os deputados Que iam embora E me davam bujão Eu trazia Eu trouxe um bujão Cheio de gás Para ele E dei para seu mar Seu mar Aí foi viver Uma vida Como ele dizia A vida de rei E foi indo Foi indo Começou o trabalho Também Ali Na casa dele Foi o tempo Que O tempo Que aconteceu Determinados tipos De coisa Comigo aqui E eu Fui reclamar Com ele Fui me valer De ele Que a coisa Que estava acontecendo E Ele disse Meu filho Se eu fosse você Eu saia Um pouco Me ausentava Um pouco Do vale Não saia Da doutrina Mas saia Um pouco Do vale Para você Se estruturar Você precisa Se estruturar Um pouco Você não tem Estrutura ainda E você Precisa Se estruturar Para estar aqui dentro Nisto eu disse Para ele Seu Mário Eu recebi Um convite Para ir Para São Paulo Ele disse Vá amanhã Vá imediatamente Para São Paulo Isto foi Domingo Terça-feira Amanheci o dia Em São Paulo Fiquei lá Três anos e meio Vim aqui Quando morria alguém Ou quando Resolvia fazer Uma escalada Eu vinha sozinho Com isto Um dia eu resolvi Voltar de São Paulo Foi bem próximo Um primeiro de maio Quando cheguei aqui Seu Mário Já tinha mudado Tinha mudado aqui Mas estava Numa cadeira de roda Já Aí Eu quis Seguir o povo Que estava lá Com ele Ele já estava Ele já estava Ele já estava Na cadeira de roda E tinha um pessoal Com ele E o Seu Mário Eu quero me juntar Eu quero viver Junto com o senhor E com o seu povo Ele disse Não filho Não pode E eu disse Para ele Seu Mário Estou pior Do que os outros Aí citei o nome Das pessoas E ele disse Não filho É porque você tem Uma responsabilidade Muito maior Aqui dentro Meu filho Você esquece Que eu vivi Enquanto a mãe Eu sei tudo Sobre você Eu sei tudo Sobre a sua vida Meu filho Você não pode Sair daqui Ele Foi embora Foi viver lá E eu Todos os meses Quando saia Quando saia Da benção do pai Aqui Eu morava no plano Saia da benção do pai E levava o vinho E as palhinhas Para ele Lá Entreguei Muitas vezes Várias vezes Umas duas Ou três vezes Eu trouxe Conseguimos Trazer ele aqui No vale Mas já não era o mesmo Quando chegou O primeiro de maio Eu Aí foi quando eu vi Que eu já estava Mais ou menos Estruturado Que eu vi O que fizeram Com ele Tomaram o microfone Da mão dele E chamaram ele De aleijado E eu estava perto E não reagir Depois eu fui agradecer A ele lá na casa dele Pelo que ele tinha me dado Por isso eu digo Seu maio Era fantástico Fantástico Eu Adorava aquele velho E Muita gente Não sabe Quem ele é hoje Mas Procurar e saber Com Lisboa Com Zé Carlos Se quiserem falar a verdade Vamos saber quem é Seu maio hoje Olha Nós falamos Sobre seu maio Mestre Tumuxi Representante do Ministro Tumuxi Mestre Araquém Do Trim Do Trim Guaraquém Fiquei Vários anos Sobre A sua orientação Eu Via ele como um grande líder É tanto que Se nós hoje Observar Ele convocava Uma reunião O templo Enchia O templo Ficava lotado Não sei Talvez O porquê Mas O carisma Que ele tinha Trazia As pessoas Convisava as pessoas Vinha Enchia o templo Cansei de Tudo Toda reunião Que ele convocava Era cheia A estrela Tudo Foi embora Deixou a gente Ficou Michel Michel por duas vezes Assumiu Uma quando O Nestor Se ausentou Parece Por motivo De saúde Não sei Por que Se ausentou Durante Parece que Três Ou foi Quatro anos Michel Assumiu Com isto Nestor volta Michel Continuou No lugar dele Que ele era Michel É um Michel Michel A missão Dele é a cura É a cura Desossessiva É um camarada Simples Accessível Que Eu sempre Não sei Se é com todo mundo Mas eu não sei Por que Eu tenho muita facilidade De conversar com ele Converso muito com ele De vez em quando Vou na casa dele E Hoje Nós estamos sobre um outro Comundo Teve Gilberto Gilberto é O caso do Mestre Gilberto Zelaya Mas é É os templos Externos Foi indo Foi indo Houve Como se diz A explosão Demográfica De templo Para tudo Enquanto foi lado E graças a Deus Espalhou-se Esta doutrina Se espalhou-se Por muitos lugares Nesse país Até no exterior Tem templo Escutei falar Que tem na Bolívia No Japão Na Alemanha Não sei Eu Hoje A coisa parece que mudou um pouco Sobre A orientação Do Raul Junto com Com O Beto O Beto está Com a responsabilidade Das consagrações E o Raul Com o comando geral Michel Não sei se está fora Não sei porquê Não sei se está Descansando Não sei porquê E se tiver algum mérito Não é o meu caso Porque Eu faço parte De um sistema Este sistema Que eu faço parte Eu Não divido Eu estou aqui Para somar E multiplicar Porque Faço parte Desse sistema Apesar do meu Do meu tamanho De não ter Uma hierarquia Mas Eu faço parte De tudo isto Tudo isto me pertence E todos Que aqui estão Seja quem for São meus irmãos Em Cristo São meus irmãos Pois somos Filhos do mesmo Pai Somos Filhos de Deus Eu Vou até contar Um fato aqui Falar aí Em filho de Deus Eu um dia Brinquei com a moça Eu um dia brinquei com a moça E E quando foi a noite Eu sonhei com o seu Mário Sonhei com o seu Mário E E no sonho Eu dizia para ele Seu Mário Eu Eu falei Hoje eu falei Com uma moça Que foi Nome de tal Aquele tempo Eu até lembrava Do nome dela Falei com Com ela Ela fez a emissão E Na hora que ela Terminou Eu disse Filho você Errou a sua emissão Errei Me derrou Aonde Aonde você disse Vindo do mundo verde E eu disse Para ela Seu Mário O que E o filho Você não veio Do mundo verde Porque você Veio do Ceará Quem vem do Ceará Não pode vir Do mundo verde Aí Seu Mário Diz É Mundo verde Todos nós Meu filho Viemos do mundo verde Pois Viemos Do mundo da esperança Verde a esperança Nós viemos de lá E eu Aí eu Digo Seu Mário Então Vamos dizer Vamos ver Se o senhor me diz Que O senhor sabe Então me diga uma coisa E nós somos Herdeiros de quem Porque Na nossa emissão Está herdeiro Triada Tal etc Ele disse Feche seus olhos Eu fechava os olhos Quando eu fechava os olhos Que abria Que ele mandava abrir Eu via a coisa Mais linda Ele disse Tudo está aí É de Deus E nós Samos herdeiro Samos herdeiro De Deus Todos nós Filhos Samos herdeiro De Deus Então Nós estamos aqui Como herdeiro Eu só posso ser Herdeiro de Deus Porque Tia Neiva Eu acho que Não sei se Tia Neiva Se eu posso dizer Que sou herdeiro De Tia Neiva Porque Ela O que ela me deu Ela trouxe Para nós Foi a doutrina E doutrina Doutrina Não sei Se é Propriedade De alguém Eu não me considero Herdeiro De Tia Neiva Como disse Seu Mário Eu sou herdeiro De Deus E da Tia Eu sou um filho Que Quantas e quantas Vez Quantas e quantas Vez Eu Tive Com Tia Tia Nós falamos Tanto em Tia Neiva E não falamos Numa grandeza De Tia Tia Neiva Fazia as festas Lá em cima Antigamente Nós tínhamos As cabaninhas Aqui em cima E fazia as festas E fazia as festas E Tia Neiva Dançava com Todo mundo Eu dancei Com Tia Neiva De uniforme Diga-se De uniforme Dancei com Tia Neiva Para que a gente veja A grandeza de Tia Muito Uma sapiência Fora do comum Tudo Da Tia Ela fazia os trabalhos Dela Tudo tinha trabalho Eu cansei De De sentar Ao lado De Tia E chorar No ombro Dela Chorei Muitas vezes Não foi poucas Não Foi várias Eu tinha meus problemas Minhas dificuldades E Um dia Eu chorei Deitado a cabeça No colo dela Uma vez só Mas deitei Ela mesmo Puxou minha cabeça Deita aqui meu filho Deitei E ela ficou Passando a mão Na minha cabeça São as coisas Eu Hoje Nós estamos Da maneira que estamos Não sei se está bem Ou se está mal Para mim está tudo bem Graças a Deus Que Para mim Eu estou com todo mundo Ah porque fulano está fazendo errado Eu não sei qual é o erro Não sei qual é o certo Não sei qual é Eu faço da minha maneira O que eu sei fazer E estou com todo mundo Eu abraço Eu abraço o Raul Eu abraço o Beto Para mim Todos são meus irmãos E meus amigos Todos Todos Graças a Deus Tia Lúcia A Vera Lúcia Pelo amor de Deus Eu gosto desse povo Foi eles Foi através da mãe deles Que eu cheguei até aqui Então Um pouco da gratidão Que eu tenho Por tia Neiva De tia Neiva Eu tenho que transferir Para a família dela Para os filhos dela Netos dela Eu adoro Eu adoro esse povo Agora E se botar Se botar a coisa Funcionar A máquina Continuar correndo Eu vou aplaudir A todos E estou com todos Dentro desta máquina Dentro desta Locomotiva Eu estou dentro E vou até o final Abraçando Todos eles Seja quem for Seja quem for Que esteja Na direção Da máquina Eu Estou com eles E Eu Eu queria terminar Contando uma história Mas Eu 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 Agora para Encerrando Esta gravação Eu queria Aproveitar A oportunidade Vocês estão vendo Aqui Do meu lado Esta aqui Está aqui É minha mulher Eu Eu É ela Hoje Depois de alguns Anos Para cá É ela Que vive Comigo É ela Que Que escuta O meu abuso A minha Ignorância É ela Que está aqui E é quem faz Tudo o que eu preciso É minha companheira Do dia A noite É ela A família Que eu tenho Hoje É Nityama Samaritana É uma parte De um povo Que está aí Que está aí com Minha família Mas Eu acho Que eu talvez Esteja fazendo Um mau uso Da palavra Deixando de agradecer Ao corpo Bede Meus irmãos Meus amigos As pessoas Que as vezes Eu não sei Mas Me Me elogiam De uma maneira Ou de outra Pessoas Que as vezes Se sentem bem Ao meu lado Eu quero Desejar A todos Os meus irmãos Deste sistema Doutrinário Muita paz Que a paz De nosso Senhor Jesus Cristo Possa reinar Em todos Os corações E cada um De nós Cada um De vocês Meus irmãos Que estão Me ouvindo Hoje Eu vos peço O vosso Abraço Por que não Um beijo No coração De cada um E dizer Ajudemos Pai Ceta Branca Ajudemos Ele Ajudar A humanidade Meus irmãos E mestres Que Jesus Os abençoe Tia Neiva Obrigado Minha mãe Obrigado Seu Mário Obrigado Mestre Araquem Obrigado Michel Obrigado Gilberto Raul Meu irmão Que tanto Brinca comigo Obrigado Meu irmão Por esta oportunidade E que Jesus Os abençoe Salve Deus O ... O O O O O O Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto